Raduque, é raduque, é raduque, raduque Leide é rosa laranja Deus é mais Só joga contra, só joga contra É do contra Eita, corta a luz Tá fácil, tá fácil, três contra duas Tá fácil Agora Aí Vanilso, aí Vanilso, aí Vanilso Aí Vanilso Bateu mesmo? Então é lateral Aí Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Bora Foi lateral, pô Aí, tá valendo Aí, aí Duvido, 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 duvido Duvido No meu... Eita Aí Aí Faz o mais difícil, o mais fácil não faz Olha, a bola é pro gol O Vanessa tirou Daí, 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 daí mesmo Que isso, escorpião Pegou Consegue não, tá cansado Ixi Maria E Japa mudou de time agora Fala aí, jogador Olha, olha Olha, olha Olha o tapa, olha o tapa Que isso, hein Opa Olha a zagueira Tem que encaixar mais o pé na bola Vocês tão, pô, dando tapinha Moleza, moleza Que isso Olha lá, olha lá Concordo, verdade Aí Tá valendo, tá valendo Tá valendo Aí Calma, 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 calma Calma, calma Ah Você ainda pensou, Japa Fechou, fechou, fechou Fechou o caminho Fechou o caminho Calma, calma, calma Calma, vai Nilson A menina tem A menina tem Laranja, laranja Quase Acabou Quase, acabou Tocada Filho Ei Tá valendo E aí E aí Obrigado.